Sentimental Ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental As músicas que eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental O que é natural É que vai meu amigo Fabrício Querida Silva Sofre A tua dor Resignadamente Sofre Como eu soube Como eu soube Por ti também Sofre E a dor Vai ensinando a gente Amar E um dia E um dia Que ele bem Amém Como ninguém te amou Querida De ti o menor gesto A dor Esquecido Da própria vida Bebia Mandar-te em troca Não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violeta Que eu dava a ti Extraída Do ambiente luxuoso Em que sempre vivias Por deixar de que mochasse Minhas flores Eu boquei Fantasias E agora Que adoras A quem te magoa Perdoa pelo bem Que eu te quis Perdoas E serás feliz Sofre A tua dor Designadamente Sofre Como eu Sofre Por ti também Sofre E a dor Vai ensinando a gente Amar E um dia Querida 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 Amém Como ninguém te amou Querida De ti o menor gesto A dor Esquecido Da própria vida Bebia Bebia Mandar-te em troca Não esqueci Da rosa Da rosa Das orquídeas Das violetas Que eu Que eu tava Que eu tava Distraída Do ambiente Luxuoso Em que sempre Vivias Tu deixaste Que mochassem Minhas flores Meu boqueio De fantasias E agora Que adoras A quem te magoa Perdoa pelo bem Que eu te quis Perdoas E serais Feliz E vai um abração O meu amigo Alpeni Conhecido como Lamberai Meu amigo Conta um abração aí Pra sua esposa Ritinha E seus dois filhos Maravilhosos Berk E seu irmão E Mayara E sua irmã Duas filhas Maravilhosas Que ele tem Que Deus abençoe A todos Vejam só Que tolice Nós dois Brigamos Tanto assim Se depois Vamos nós A sorrir Ficar de bem Meu fim Para que Maltratamos O amor O amor Não se maltrata Para que Que essa gente O que quer É ver Nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas Tão banais Que o amor Em momentos assim Morre um pouquinho Mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu E foi você Com esse amor Estamos sóis Morremos Não morrer Para que Maltratamos o amor O amor não se maltrata não Para quê? Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então aqui se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Foi sem amor Estamos só Morremos nós E eu mando essa daqui Meu amigo Gilberto, meu sobrinho E eu tenho cabelo Daí do caminho da volta Angústia Angústia E esperar por quê? Momento Esperar de amor Angústia Que não reveja mais Tristeza Tristeza Que não te ouvi Tua voz Não, não poderei Te esquecer Nós Moça Noite junto Alma Contigo Se foi a ilusão A angústia Queriu meu coração Vem um abração pra minha sobrinha Maria Helena Conhecida por vários outros Seu esposo e toda sua família Também meu amigo lá Vem no caminho da volta Sua esposa e sua família Vem toda tua mãe do seu Fico comigo Montanha Pereira da Silva Montanha Pereira da Silva Manda pra vocês Angústia Não, não poderei te esquecer Música Música Moças Noite junto Alma Música Contigo Se foi a ilusão Música Angôstia periu meu coração De noite eu rondo a cidade A te procurar, se encontrar No meio de olhares, respiro Por todos os bares, você não está Volto pra casa batido Desencantado da vida Sonho, alegria me dá Nele você não está Porém com perfeita paciência Volta te buscar, se encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho, jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar Da avenida São João Ah, se eu tivesse quem me quisesse Esse alguém me diria Desiste esta busca inútil Eu não desistia Porém com perfeita paciência Volta te buscar, se encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho, jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Da avenida São João Vai um abração A meu amigo companheiro Cidon E sua esposa E sua família É um grande artista Da terra Fabrício Humorista Professor Ah, se tivesse quem me quisesse E se alguém me quisesse Desiste esta busca inútil Eu não desistia Porém com perfeita paciência Volta te buscar, se encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho Rolando um dadinho, jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Da avenida São João Da avenida São João Da avenida São João E vai aí meu alô Para o meu amigo Zé da Ló E todos os seus trabalhadores E gostei de curtir Na voz de Ferreira da Silva Com o brega E agora eu tô mudando pra bolera E mando pra vocês a etiqueta Vem Me fazer feliz Por um momento apenas Falar de amor Nas coisas mais amenas E diz que eu sou O bem da sua vida Vem Mente pra mim Mas diz coisas bonitas Falar de tudo Aquilo em que acredita Me faz sonhar Porque a saudade amarga em minha boca Da solidão da cama, ânsia louca Me desespero e não posso dormir Vem e apaga do meu rosto o que mereço Arranca a etiqueta, rasga o preço Mas vem com Deus pra me fazer feliz Vai meu alô, pra toda minha família Aqui de Antônio Diogo, Barreira, Fortaleza Principalmente pra minhas filhas Beijinho Vai meu alôzão, filha da Silva E o bolero, etiqueta pra vocês por aqui Vem viver comigo as horas mais serenas Fazer poesia ou coisas obscenas Pra te beijar, vulga e alegria Estou aqui Vem, porque a saudade amarga em minha boca Da solidão da cama, ânsia louca Me desespero e não posso dormir Vem e apaga do meu rosto o que mereço Arranca a etiqueta, rasga o preço Mas vem com Deus pra me fazer feliz Se eu quiser, fumar eu fumo Se quiser beber, eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Foi de quem me desfama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje, o ciúme, o despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu Quem fostes tu Não és nada Se na vida foi errado Tu fostes errada também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suprício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos seus olhos Surtos Pra mim morres que também Se quiser Tomar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Foi de quem me desfama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje, o ciúme, o despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu Quem fostes tu Não és nada Se na vida foi errado Tu fostes errada também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suprício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos seus olhos Estou volto Pra mim morres que também Amém Amém O cara que pensa em você toda hora E quantos segundos se você demora Tá todo tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você lhe encar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Recarece os cabelos, te fala de amor Te fala outras coisas, te causa calor De manhã você acorda feliz Com o sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você O cara que faz feliz E que faz feliz E que te adora Quem julga seu pranto Quando você chora O cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo E abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Se você dorma